Música Música Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns humanos Mas nada adiantou, surgiram mais Os cristãos No fundo como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode adorar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo estará Brilhando em toda parte a igreja vem Levando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem Se o inferno pressou que ia parar a igreja É agora que a igreja vem Pregando mais Agora que a igreja vem Marchando mais Agora que a igreja vem Apagando o inferno Resgatando as almas das caras de satanás Vem mais Se proiberem de pegar nos tempos Vamos pras ruas E se bloquearem ruas Vamos pras casas Vem ou briga ficar em casa O que faremos? Ligamos a internet Pregamos a palavra Mas a igreja não para A igreja não para A igreja não para A igreja não para A igreja não é daqui Estamos de passagem aqui Mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo Antes de subir Não A igreja não é daqui Estamos de passagem aqui Mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo Antes de subir Pastores de pé Obreiros de pé Juventude de pé Crianças de pé Senhoras de pé Ministério de pé O inferno se dando Porque a igreja está de pé A igreja não para É o mundo se produz A igreja te pede Te pede Te pede De pé A igreja não se adora É o mundo se produz E a igreja te pede Te pede Te pede Te pede Te pede E a vitória é nossa É o mundo se produz A igreja te pede A igreja te pede A igreja te pede A igreja te pede Te pede Te pede Te pede A igreja vai permanecer É o mundo se produz A igreja e a igreja te pede A igreja te pede A igreja te pede Obrigado.